Foi tentando arejar minha cabeça Que joguei tudo pro alto e parti A saudade de você estava em todo Que sentindo o peso da barra fugir Foi buscar no campo junto a natureza Energia para não morrer de amor Mas estavam lá também suas lembranças Que fizeram aumentar a minha dor Compreendi que se a paixão aperta o cerco Da saudade ninguém consegue esconder Tirei férias pra tentar te esquecer Mas voltei Com muito mais saudades de você Cavalguei de novo em meu Cavalo preto Mas não vi você em seu cavalo branco Até a lua ao chegar O mar ficou surpresa Ao me ver sozinho ali sofrendo tanto Madrugada Que se a paixão que se a paixão aperta o cerco Da saudade ninguém consegue esconder Tirei férias pra tentar te esquecer Tirei férias pra tentar te esquecer Mas voltei Com muito mais saudades de você Tirei férias pra tentar te esquecer Tirei férias pra tentar te esquecer Tirei férias pra tentar te esquecer Tirei férias pra tentar te okay